então tá aqui galera o resultado final do dia ainda tá um pouquinho sujo ainda um pouco de pedra mas o resultado bem satisfatório aproximadamente aí umas 20 calhas lavadas aí para poder juntar umas 20 caixa dessa daí que a gente lavou para poder juntar esse material então aqui gente nós estamos aqui com a nossa caixa tá eu coloquei a caixa no fluxo da água vocês podem observar aqui a caixa está no fluxo da água ali ó e o material vai ser lavado aqui nós tivemos que fazer um represamento então foi feito um represamento aqui nessa área para poder forçar o fluxo da água passar na pressão que eu queria e como é que funciona se eu quiser mais pressão eu vou tampar nas frestas eu vou tampar nas frestas aqui do material se eu quiser menos pressão eu vou tirando algumas pedras e eu vou diminuindo a pressão daqui então vou montar os carpetes para ver se eu preciso de mais ou de menos pressão isso é só teste olha que um aglomerado maneiro para caramba ó tem bastante ferro tá vendo isso aqui são rochas que elas são formadas aonde a água vai batendo vai juntando ferro isso aqui é ferro vai juntando ferro e vai formando essas rochas aí eu utilizei ela para poder barrar ali mas é muito comum nessas pedras tem um pouco de ouro também grudado no meio mas mas aí você teria que quebrar para processar mas o trabalho hoje é isso aqui então o primeiro que vai vai ser aqui o nosso o nosso feltro canelado tá logo em seguida nós colocamos gold small que é esse vazado canelado ele é todo furado todo vazado ele é meio chatinho de prender logo depois dele vem aqui o nosso moss que é o moss vazado também um ótimo carpete no carpete então gente o vans tá aqui iniciando uma cava tá ele vai ele vai cavar até chegar ao nível do rio vou dar a primeira dica olha onde está o nível do rio você precisa chegar ao nível do rio aqui para você poder conseguir chegar aos cascalho que estão igual os cascalho que estão ali o que é que a propriedade já conhece a gente vai fazer essas gamas aí de uns seis ou sete vídeos porque daqui uns três quatro dias a gente vai a gente vai pra casa por causa da questão desse negócio de covid-19 a gente não vai conseguir não vai poder ficar aqui no garimpo então a gente vai soltando esses vídeos aos poucos é a área aqui ó o vans começou a chegar nas pedras tá vendo ó a gente já começou a escurecer o material bastante óculos de ferro já e ele a gente vai cavar esse material a gente fez um vídeo aqui mais cedo ontem naquela parte ali ó e agora a gente vai continuar cavando aqui para vocês verem é e a gente agora vou montar um sistema de caixa montamos nosso sistema de caixa o sistema de caixa foi montado aqui já tá todo montado montamos o feltro canelado embaixo do feltro canelado nós em cima do feltro canelado nós colocamos o gold small vazado canelado também e em cima dele nós colocamos o capacho que é o moz moz vazado nele aí uma caixa simples de madeira com fluxo de água considerável uma afunilação na ponta para poder fazer um ferverdouro presta atenção nesse sistema de lavagem aqui ó percebeu que a gente afunilou essa base aqui olha como é que a pressão da água que ela tá menor a pressão da água ela tá menor e aqui a caixa não encheu e olha aqui como é que a pressão da água aumentou e em compensação encheu a caixa tá vendo é encheu a boca da caixa por quê porque a gente afunila aqui a água demora mais a passar ela demora mais para sair isso retém o máximo possível do material aqui fazendo o que um fervedouro natural então isso é trabalhar com recurso que você tem você tem uma madeira e você vai trabalhar com esse recurso e ele é funcional você vai garimpar você vai pegar seu ouro talvez com o sistema mais avançado você vai pegar o mais ouro vai pegar uma quantidade mais maior de ouro mas é um sistema que se você tiver pouco recurso tá aqui uma forma de você trabalhar o o feltro um feltro canelado ali por baixo eu vou ensinar vocês a fazer esse feltro o moz vazado canelado o o gold small vazado canelado e o moz vazado canelado também por cima no fluxo de água que nós fizemos aqui com a caixa de madeira uma barragem então o sistema é esse o vantes vai tirar o material aqui ó vou ajudar ele também no enxadãozinho ela já começou a chegar no óculos de ferro no material escuro e bastante cascalho a gente vai juntando esse material aqui e na hora que a gente juntando a gente vai levando ele aqui mesmo e passando ele aqui tá bem pertinho bem fácil de lavar bem fácil de fazer o vídeo para vocês nessa base aqui gente olha só nós estamos lavando o cascalho de barranco olha a quantidade de cascalho que tem no barranco e essa área aqui principalmente ó tem muita tem muita raiz muita raiz de ave muita raiz de bambu essa raiz ó ela forma um próprio carpete natural olha aqui ó tá vendo ó se tiver ouro no meio no meio dessa dessa desse material ele fica muito preso por causa da lama e por causa do do das raízes é claro que esse cascalho de lama não é um cascalho que eu aconselho vocês lavar em caixa assim ó não aconselho assim é mais você vai ter que desagregar igual a gente fez ali porque porque o cascal de lama a lama acaba levando ele direto a lama leva ele e você acaba não pegando o gold que ele vai junto com a lama então gente a gente vai processar um pouco do material ali e para vocês poderem ver mais ou menos como é que é feito tem muita gente que viu os vídeos da garimpo Brasil e ela e ela acha que o garimpo é o vídeo tem trabalho tem que cavar sem fazer isso só que isso a gente encurta para o vídeo não ficar muito grande se a gente não encurtasse isso seria o vídeo de seis da da manhã até seis da tarde que é o que a gente trabalha então assim não daria para poder fazer um vídeo de de 12 horas então entenda o vídeo no youtube para mostrar um pouco o trabalho do garimpo só que não pense que garimpo é fácil não garimpo é trabalho garimpo é sangue garimpo é vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui, gente, para vocês terem uma ideia O Vance está desengomando o material ali Mostra a alavanca aí, Vance Mostra a alavanca É um tubo de ferro Vira a ponta dela assim Isso, assim Não, girada assim É um tubo de ferro Amassado, foi bem amassado E é um tubo para desengomar Porque olha ali a quantidade de cascalho, de pedra Desengoma, Vance, para eles verem Está vendo? Você não tem como cavar isso Com um enxadão ou outra picareta Então ele desengoma o material Para tirar todo aquele cascalho ali Porque é no meio desse cascalho que está o ouro O ouro é pesado e ele não conseguiu Passar no meio desses cascalhos, então ele ficou agarrado Então é assim que a gente vai tirando Então gente, eu quero aproveitar também esse espaço Para mandar um recadinho aqui para o nosso amigo Acácio da Minas Ouro Acácio, forte abraço Gente, se vocês procuram um reagente eficaz Para garimpo, para teste de ouro Um reagente que funcione Minas Ouro é o melhor reagente do mercado O melhor reagente que você vai encontrar no mercado para compra É o reagente da Minas Ouro O link vai estar na descrição Todos os nossos vídeos tem o link da Minas Ouro Reagente eficaz no teste de ouro Ouro fraco, ouro 24, ouro 18 Ouro 12, ouro 10 Você tem aí para Seja qual for a sua realidade A Minas Ouro tem uma solução para você Quero deixar um recadinho aqui para você também Você que quer investir em você Quer investir num curso de geologia De identificação de pedra De gemologia Num curso de gemologia Identificar as pedras, identificar os cascalhos Saber qual pedra que é Em que isso é ligado Quer investir em você Quer ter conhecimento Tudo passa pelo conhecimento Mas está passando aqui agora O curso de gemologia O link vai estar na descrição Você só clica nesse link E você vai poder efetuar a compra De um curso desse E agregar a você conhecimento Então tem esse curso de gemologia E tem esse aqui que é um catálogo De identificação de pedra O valor é bem bacana Para a qualidade E para o que o curso oferece Então eu conheço os dois E vale muito a pena Um é um curso O outro é um catálogo De identificação de pedras Se você quiser o link vai estar também Na descrição Vou responder a pergunta Aqui de alguns amigos Que tem perguntado A questão sobre detector O Wesley Fala sobre detector Gente eu sou garimpeiro E tem tipos de garimpo Que nós utilizamos muito detector Se você ir para o Mato Grosso Por exemplo Os caras lá quase que não tem água Aqui a gente tem água em abundante Minas Gerais é muito rico em água Então se você for por exemplo Para o Mato Grosso Você vai trabalhar com detector No geral Porque é muita pepita e tal E tem pouca água É muito em cima de muita serra Aqui na nossa região Tem muita água Nós trabalhamos com água Nós lavamos todo esse material Nós pegamos pepitas? Sim Quando ela fica presa na calha Quando ela fica presa Na planta de lavagem Quando ela fica presa na caixa Quando ela fica presa na mafula Mas no geral Nós trabalhamos com água Diferente de muita gente Que vai trabalhar em terra seca E lá vai usar um detector Você precisa de um detector de metal Para você começar no garimpo? Não Você não precisa A não ser que na tua área Seja um garimpo de pepita Que você só vai catar com detector Porque não tem água E é diferente Mas no geral Principalmente no aluvião Principalmente para você começar Você não precisa De muita coisa Para você começar Você não precisa De detector de metal Para você começar Você começa com uma bateia Uma enxada Uma enxadão Uma picareta Já dá para você começar Alguma coisa de teste E aí aos poucos Já quando você for tendo lucro Já quando você for conferindo Que na tua região tem o gold Aí você vai fazendo investimento Então meu conselho para vocês Detector de metal Você só compra Se a sua área For realmente Exigir esse detector de metal Fora isso A não ser que você seja Para hobby Estou falando para garimpo É dica para garimpo Fora isso Investe em bateia Investe em uma calhazinha Investe em uma planta Investe em caixa de madeira Investe em coisas mais baratas Que vão te proporcionar Ter um retorno maior Se a sua região for aurífera Então gente O procedimento é feito assim O vantos está desengomando O material ali Tirando Não é fácil O vantos está aqui Nós estamos aqui Mais ou menos Há uns 30 minutos O vantos está tirando Aquele material ali E eu estou passando aqui Como tem um fluxo Muito grande de areia Nessa região E tem muito ferro Aqui em Minas Tem muito ferro Os grãos são bem grandes E pesados Acabam ficando Igual bateria ali Está vendo O óxido de ferro Tudo lá no canto Esse aqui é o material Que eu já vou lavar Esse aqui é o resultado Do carpete Gold Small E do carpete Moss E aqui está todo pesado Aqui Está aqui No meu carpete feltro Todo o material Concentrado O ouro mesmo O ouro fino Ficou aqui É daqui Que eu vou tirar Esse ouro fino Então está aqui A minha caixa A gente faz Essa lavagem Eu vou lavar Agora esse material Vou batear Vou ver se saiu Alguma coisa O vantos está ali Limpando E o que eu quero dizer Para você entender Que o garimpo Não é só Meia hora não Isso aqui é o material Isso se repete Aí agora Eu vou lavar Esse carpete Vou fazer de novo Vou montar a calha De novo Vamos lavar de novo Vamos montar a calha De novo Vamos lavar de novo Vamos resumindo Vamos botar Esse material todo Numa batéia americana Só depois Que a gente resume E ver o que que deu E isso vai ser o que Seis horas da tarde Seis e pouca da tarde É que a gente faz Esse resumo Para poder ver Entendeu Então aqui gente Terminamos de limpar Aquele material Que estava ali E deu um ourinho Então as fagulinhas Aqui As fagulinhas ali Tem um ouro talco No peão também Um ourinho ali Deixa eu tentar Tirar um pouquinho Desse material Desse material Aqui Olha lá Um ourinho aqui Ali também tem Uns fagulinhas Tem bastante material No meio Mas a gente vai Juntando assim Vai juntando Esse material Bastante fagulho Isso mesmo Aqui assim Aqui ó Tudo fagulho Do gold Deixa eu tentar Aumentar o zoom Aqui O zoom aumentado Vai dar para ver melhor Isso aí ó Todos os fagulinhos Pequeninhos Que você está vendo Dourado Eles são bem pequenos Está vendo Mas está saindo Mas está saindo aqui ó Outro fagulinho ali Outro fagulinho lá Tem bastante fagulinho Tem bastante Tem uns douradinhos Bem pequenininhos Está vendo Fagulinho bem pequenininho Porque é ruim de focar Mas está aí ó Todo esse dourado aí É ouro A gente vai concentrando Esse material aqui ó Ele vai concentrando Você dá uma batidinha Vai se concentrando Todo lá embaixo Ó Olha lá Se concentra todinho Lá embaixo Aí aqui A gente vai juntando Vai juntando Depois no final A gente bateia Ó Coisa mais linda aí gente A gente vai continuar Bateando esse material Tem aqui um vidrinho Que eu sempre trago A gente nunca pode esquecer Um sugadorzinho Para você botar o material Em um vidrinho Com sabão em pó A gente sempre carrega Um pouquinho de sabão em pó Para finalizar É sempre bom É para lavar a mão Às vezes você está Tocu em alguma coisa gordurosa É sempre legal Você está com a mão Bem limpa aí Então vamos montar A calha ali de novo E taca ali pau Então aí Está aqui o ourinho Gente É um ourinho bem fino Mas resultado Do final do dia aí Materialzinho bem bacana Espero que vocês tenham gostado Aí legal Ainda está um pouquinho sujo Vou levar para casa Para limpar melhor em casa Mas é satisfatório O brilho do gold Você vê o brilho do ouro Aí é lindo demais Um pouquinho de areia Aqui no cantinho Embaixo ainda Mas o brilho do gold Está aí Espero que vocês tenham gostado Bastante E vamos seguir na sequência A gente vai ver se a gente Grava aí uma sequência De uns sete ou oito vídeos Para não faltar vídeo Durante o tempo Que a gente não estiver aqui Então é isso aí gente Esse foi o resultado Final para vocês Já está começando a escurecer Aqui Então a gente vai pegar Já algumas coisas Para a gente poder ir embora E é isso aí Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado A gente vai fazer uma gama Aproximadamente aí De uns sete a oito vídeos Durante esses quatro dias Que a gente tem antes Da gente ir embora E na sequência A gente vai soltando Esses vídeos Ao longo das segundas-feiras Para a gente não ficar Sem vídeo Enquanto a gente estiver Fora daqui Da área de Garim Provavelmente lá Se a gente for fazer alguma coisa Lá vai ser alguma cachoeira Algum rio Mas mais focado Para o olho de aluvião E nem sempre a gente vai ter certeza Se vai pegar ou não Então a gente vai fazendo Esses vídeos Para a gente ter essa sequência Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Forte abraço Foi obra para vocês aí Garim Brasil